o primeiro passo aqui galera que eu fiz ó ó eu fiz armação eu a maioria das caixas sempre começa assim entendeu para quem é principiante na área de tá quer construir seu projeto essa caixa vai ficar basicamente com 48 de profundidade uma caixinha bem 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 bruta assim é que para ficar na letragem tem que ser dessa medida ó 40 de profundidade por 80 de largura aí eu vou passar a medida das madeiras essas duas internas que eu cortei já ó ela tem 40 cm aqui a parte interna 40 cm então essas três medidas aqui depois no final é eu vou fazer o desenho passar o projeto para vocês aqui tá os cálculos que eu fiz tudo para chegar no resultado mas depois eu passo projeto 6 direitinho mas acompanha o vídeo aí que é bem bacana pessoal é que eu fiz eu cortei a madeira daqui ó ó eu cortei a madeira daqui essa madeira aqui tem tem 35 por 40 que que acontece essa madeira eu vou usar como base para prender essa divisória eu vou usar como base para poder tá prendendo essa madeira aqui para não ter que ficar perdendo tempo medindo aí pessoal agora aqui eu faço a mesma coisa ó eu faço a mesma coisa tudo como base para poder prender aqui ó pessoal já pinei aqui o fundo já era agora vou terminar de pinar e parafusar e parafusar e parafusar a próxima coisa depois então basicamente isso isso daqui é o fundo da caixa vai ser o fundo aqui ó vai ser o fundo só que eu vou deixar a força depois pessoal já pinei a frente agora que que eu vou fazer ó vocês vão entender por que que eu deixo o fundo por último a maioria das caixas eu coloco o fundo primeiro mas algum tipo de caixa você tem que colocar por último porque eu vou precisar selar aqui entendeu e esse duto vai ser um duto alongado para dar a frequência que eu quero então pessoal essa madeira essa madeira essa madeira essa madeira essa madeira vou passar cola as lata não vou passar por que porque senão vai a conta bem justinho quando eu entrar ali vai sair a cola então o que que eu vou fazer ó eu vou parafusar e selar então não tem necessidade não vai ter a necessidade de passar a cola aqui no duto entendeu aí pessoal o próximo passo quando você colocou aqui ó você alinhar ele eu vou colocar um pino e veja e aí e aí e aí aí e aí a Aí pessoal, certinho Aí pessoal, a quantidade de parafuso aí Esse aqui eu já parafusei em alguns lugares Pessoal, para quem não conhece aí Eu fiz uma pasta Uma pasta, pó de serra e cola branca Aí você mexe assim e vira essa pasta aqui Vou mostrar para vocês aí Vira essa pasta assim, para quê? Para você poder estar selando a caixa Aqui a caixa de médio não precisa selar Eu tenho que selar o compartimento do alto-falante Então eu vou selar tudo que eu puder aqui Por isso que eu deixei o fundo por último Até dá para selar pelo buraco do alto-falante Mas dá muito trabalho Então eu vou estar selando tudo Tudo que eu puder eu vou selar Para a pressão não vazar por nenhum lugar E não perder rendimento, entendeu? Eu vou terminar de selar aqui Aí depois o próximo procedimento eu mostro para vocês Pessoal, depois de selar a caixa Eu vou colocar o guia de onda, entendeu? Baixa aqui O que que eu faço, ó? Para vocês entenderem Como a madeira aqui vai embutida Eu tenho que deixar o espaço de 18mm Então o que que eu tenho que fazer, ó? Vou olhar se está certinho, ó Está tudo certinho O acabamento perfeito, ó Agora eu tenho aqui mesmo Pessoal, como eu vou entregar a caixa cru para o cliente Eu não sei se ele vai fazer pintura lisa Nos dutos Então eu estou tirando todo o excesso do Da massa do pó de serra Onde é visível dentro do duto Por quê? Se ele quiser fazer uma pintura lisa Não vai dar para ver nenhum defeitinho, entendeu? Aqui atrás não tem problema, ó Tudo seladinho lá dentro, tudo, ó Aqui esse lado não precisa selar, entendeu? Aqui não tem nada a ver É que assim, alto-falante que tem muito Que tem, é subwoofer É diferente de bate-seca, entendeu? O bate-seca ele alivia a pressão rápido Porque ele trabalha com frequência mais alta E o gravão, ele trabalha com muita pressão, entendeu? Então se você não fizer uma caixa, vamos supor Alto-falante acima de 800, 700, RMS E geralmente eu costumo reforçar mais a caixa Por quê? Para não correr o risco da vibração abrir Os de 600, 500, 400 Ele tem bem menos pressão Mas mesmo assim eu faço um serviço bacana Então pessoal A parte daqui Eu não vou conseguir pinar de dentro O que eu vou fazer? Eu vou vir com um parafuso aqui E pinando por aqui Então está na hora de colocar a tampa agora Já está tudo pronto aqui A parte de trás, a frente, agora é a tampa Pessoal, uma dica muito importante Para quem faz caixa e quer fazer Aqui, como não vou ter como passar a massa por dentro O que eu vou fazer? Presta atenção Eu não vou conseguir passar a massa por dentro Entendeu? Então eu vou passar a massa antes aqui Eu não vou passar em excesso Porque eu não quero que vaze Entendeu? Então eu vou passar no... Vou espalhar bem Aqui depois de seco Não abre nunca mais E essa massa aqui Eu já falei É uma massa de pó de serra Com cola branca Pessoal Eu vou fazer o compartimento do médio agora O duto do médio vai ser lateral O médio vai ser aqui Aqui vai ser um drive E um tweeter Eu estou fazendo um projeto diferente Mas por causa de vocês Entendeu? Que é inscrito no canal Então pessoal Dá uma força aí Porque tipo essa semana aqui O pessoal não está nem assistindo direito os vídeos Então pessoal Eu estou marcando cada madeira Cada tamanho de madeira que vai Então fica mais fácil o projeto que você está fazendo Entendeu? Eu marquei o tamanho dessa madeira Dessa madeira Dessa, 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 dessa Dessa, 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 dessa Aí eu vou passar todas as medidas Vocês podem pedir para o marceneiro cortar E vocês montem Entendeu? Beleza? Para montar o médio aqui Não tem muito segredo Eu monto o médio junto com o duto Por quê? Senão depois não tem como parafusar aqui Entendeu? O meu cornetado aqui Ficou com oito centímetros O que eu faço? Eu fiz um gabaritinho Através desse gabarito Eu vou lá e me pinto Agora eu venho aqui Mesma coisa Gabarito Oito centímetros Certinho pessoal Quando eu encaixar aqui Vou encaixar tudo junto Porque não tem como eu pinar aqui por dentro Entendeu? Então tem que fazer por fora Aí Bem belezinha Agora eu vou colocar dois parafusos em que já Aí pessoal Eu já passei cola em tudo Já parafusei aqui Agora Vem comendo aqui Com muito cuidado Um pouco de cola vai sair mesmo Mas um pouco vai ficar Então pessoal O que eu vou fazer agora? O próprio gabarito que eu usei Para fazer essa frente aqui Um pedacinho de madeira Aí eu vou Eu vou estar acertando aqui Um pedacinho de madeira Aí pessoal O dudo está certinho Agora é só para terminar de pinar aqui Mas aí Vê aí como é que ficou Ficou top Ficou certinho Agora eu vou terminar de pinar Parafusar Aí pessoal Estou quase acabando Aqui eu estou montando A armação da tampa de trás Agora eu vou colocar o lado da lateral Já é Pessoal Mostrei esse projeto Eu não mostrei detalhezinho De toda a montagem Mas eu vou passar o projeto Para vocês Da forma que eu consigo passar Entendeu? Porque eu acho que isso daqui Já é uma grande coisa E pessoal Quem gostou aí Deixa seu like Se inscreva no canal Porque Dá um pouco de trabalho Gravar os vídeos Porque além de gravar Você tem que editar E ainda eu passo os projetos Que a maioria das pessoas aí Não passa Entendeu? E essa caixa É um inscrito do canal Eu vou entregar ela sem pintar Eu só vou passar uma massinha Para ele aqui Passar a tupia na borda E acabou Já está toda lixada ela Está bem feita Você pode ver E sem passar nada Está bem feitinha Então eu vou entregar para ele assim Só vou passar uma massinha aqui E vou passar a tupia na borda Só isso Aí o que acontece? Então ó Eu nunca fiz desse jeito Um formato novo aí Do projeto Vou colocar um pouco aqui Se vocês quiserem dar pause aí No vídeo Isso daqui facilita até para mim Três peças de 58 por 40 Duas peças de 70 por 58 Uma peça de 32 Aí vocês vão vendo aí Aqui não faltou Eu creio que não faltou uma madeira Eu lembro de ter marcado todas Usou bastante parafuso Então pessoal O projeto basicamente é esse daqui Eu fiz um desenho aqui Essa caixa tem 50 litros Foi difícil de eu fazer Porque o carro era sedã E eu fiz 50 litros Na risca para entrar no carro dele Entendeu? É um carro sedã Então ficou meio complicado Então pessoal É basicamente isso daqui O que importa é as medidas de lá É que eu faço o desenho Só para mim ter uma ideia Entendeu? Eu fiz um projeto Mas eu vi que não ia entrar no carro dele Eu tive que modificar a forma da caixa Entendeu? Eu tive que subir ela um pouquinho mais Para dar ali E trazer certinha Mas a caixa aí ficou top Dentro aqui Tem um L do duto O duto tem 50 centímetros total Para dar frequência aqui De 38 hertz O acabamento aí ficou top Isso que tipo Não foi feito pintura Não foi feito nada Entendeu? Aqui a tampa Essa tampa ela é removível E dentro tem outra tampa do médio Entendeu? Então é isso aí galera Muito obrigado Fique com Deus E até a próxima Fique com Deus